Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing, mas hoje vamos fazer um unboxing diferente. Hoje vamos fazer um unboxing e primeiras impressões de uma caixa de edição limitada, que é a caixa da Look Fantastic com a Makeup Revolution. Esta caixa chegou aqui a casa e eu fiquei histérica, mas histérica é um understatement. E perguntei-vos lá no Instagram, fiz um reel e perguntei-vos se vocês queriam que eu fizesse unboxing e testasse estes produtos, porque isto é praticamente tudo de produtos de maquilhagem. Eu pensei, vou fazer não só o unboxing para ver se esta caixa de edição limitada vale a pena ou não, como vou experimentar também os produtos no meu rosto. E então é mesmo isso que vamos fazer aqui hoje neste vídeo. Eu vou fazer o unboxing desta caixinha e depois vou fazer este look com alguns dos produtos que vieram na caixa. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos mostrei, o tamanho em termos de beauty box parece a beauty box normal, mas é bem mais alta. E temos então uma coloração do Look Fantastic com a Makeup Revolution, que é de edição limitada e traz vários produtos, todos full size, importante dizer isto, todos full size, das várias submarcas da Makeup Revolution. Ou seja, não é só a Makeup Revolution, ou só a iHeart Revolution, ou só a Makeup Revolution Pro, não. Dentro desta caixa temos produtos da Makeup Revolution, da iHeart Revolution, da Revolution Pro, da Revolution Skin Care, só não temos da Revolution Hair. O link para a box vai ficar na descrição, podem utilizar, eu não sei se podem utilizar o meu código, por acaso acho que não dá para isto, mas tem o link na descrição. A caixa custa, portanto, o data de lançamento foi dia 29 de setembro, portanto, quando vocês verem este vídeo, há coisa de 10 dias e o preço é 34€ com valor superior de produtos a 88€. Isto é edição limitada, quando escutar, acabou. Eu tenho aqui os valores todos discriminados por cada produto. E então, temos tudo produtos full size. O primeiro produto que eu vos quero mostrar é a máscara de pestanas, que vem da Revolution. Esta é mesmo da marca Revolution. E esta é a máscara de pestanas Lift & Define Lash 5D Extra Dimension Mascara, com ácido hialurónico para hidratação. Portanto, é uma máscara de pestanas que ajuda a fazer alongamento e curvatura, com ácido hialurónico para nutrir e hidratar as pestanas. Portanto, vegan e cruelty free, exatamente. Portanto, o primeiro produto é uma máscara de pestanas full size e este vale 10,45€. O segundo produto é um iluminador da submarca iHeart Revolution. Este é o Heartbreakers Highlighter no tom divine. Isto é então também full size, cruelty free e vegan. E este produto vale 7€ e é um iluminador para o rosto, bem assim, em formato de decoração. E depois, lá dentro, temos um iluminador que é Champagne Rosado, segundo produto e vale 7€. De seguida, temos o Setting Spray da submarca Revolution Pro e este é o Goddess Glow Fixing Spray. Spray fixador para deixar um aspecto duro e, portanto, luminoso, com extrato de pepino e niacinamida. By the way, vocês a seguir vão me ver a experimentar os produtos, mas posso deixar de dizer que este foi o meu produto favorito da caixa. E este produto vale 9,45€. De seguida, temos o pó que eu estava suspeita e continuo suspeita que poderá ser um duplo pompom, porque eu falo aqui muito no canal, mas muito mais caro. Isto é um pó solto para fixar o rosto e é da marca, submarca Revolution Pro também, tal como o spray. E este é o Translucent Setting Powder Hidramatte, portanto, para deixar um aspecto matte, com ácido hialurónico, portanto, para não ressecar a pele e com uma textura super fina e vem assim. E é um pó solto, esbranquiçado, é hidratante e vale 9,45€. De seguida, temos da submarca Revolution Skincare, temos um roller de jade. Este vai para o McGivoe para vocês, fiquem atentos, vão-me seguir ao Instagram, porque lá vai ser o McGivoe e eu vou pôr lá o jade roller, porque eu já tenho um roller e não preciso ter dois, portanto, este vai para vocês. E é um roller de jade branco e este vale 16,95€. Aliás, este é o produto mais caro da box inteira e vai ser para vocês. De seguida, temos da submarca Revolution Pro, o terceiro da submarca Revolution Pro e esta é uma quadra de 4 sombras. Estas são todas metalizadas, purpurinadas. E este é o Crystal Eye Quad, sombras encrustadas jewel, com este packaging lindíssimo de morrer, que vem assim e depois traz estas sombras maravilhosas. E esta quadra vale 11,45€, vocês vão ver-me depois a utilizar quando passarmos para a parte seguinte do vídeo em que eu estou a experimentar tudo, aqui eu estou a ser rápida, que é para vocês verem depois o que realmente interessa. Na seguida, temos o Soap Brow, que é um produto super, super famoso, que é para fazer aquelas sobrancelhas tipo de sabonete, fixá-las com o sabonete e ficarem farfalhudas. Este é da Revolution mesmo e é o Soap Styler, para sobrancelhas, laminadas, farfalhudas e naturais. As minhas não estão naturais, mas porque eu depois preenchi-las demasiado. Mas o produto faz realmente com que elas fiquem escovadas e naturais. Isto também é full size, vem assim com este packaging e traz então o nosso sabonete, um espelho e aqui o escovilhão. E este produto vale 7€. Temos mais um produto da submarca Revolution Skin Care e este é um serum full size de niacinamide, de 15%. Eu adoro niacinamide, portanto estou muito, muito, muito... Este obviamente foi um produto que eu não experimentei, porque é de serum tratamento. Mas então temos um serum de 30ml de 15% de niacinamide. Niacinamide também vegan e quality free. Niacinamide é sem dúvida o meu ingrediente skincare favorito, portanto eu fiquei muito satisfeita. E neste momento não tinha niacinamide, portanto é mesmo, mesmo, mesmo a calhar. E por fim, temos um gloss da Revolution e este é o gloss que é o Pout Bomb Plumping Gloss. É aqueles gloss que fazem o efeito plumping, portanto o efeito preenchedor de lábios. E este é com vitamina E e vem assim completamente transparente, serve só para fazer o plump. E agora, sem mais demoras, porque minha câmera está a ficar sem bateria, vamos passar à parte em que eu experimento este produto de todos no meu rosto. Ora então, como vos mostrei na parte inicial do vídeo a fazer o unboxing, vamos experimentar aqui estes produtos de todos convosco. Já pus base, já pus concealer e já pus bronzer em creme. Ainda não fixei o rosto porque quero experimentar o pó que vem na caixinha, que é o Revolution Pro Hydra Matte Translucent Setting Powder. Portanto, diz que é um pó translucido, fino, mattificante e que tem ácido hialurónico. E é suposto então, portanto, ser ultra fino, fixar, deixar a pele matte, mas como tem ácido hialurónico é suposto não secar a pele. Só pus aqui debaixo desta zona dos olhos. Pá, mesmo, mesmo, fino, não está a marcar nada. Vou aplicar no rosto todo. Ora então, depois já está aplicado, a pele ficou super matte, mas eu sinto que não está a marcar em nada, nem em linhas dos olhos, nem em linhas do serrido, é bem fininho. Vamos ver se faz flashback, já agora tenho curiosidade. Se calhar um bocadinho de nada. Eu noto um bocadinho, principalmente nesta zona aqui, mas é muito, muito pouco. Ora então, vamos experimentar o eliminador Heartbreakers, no tom divine, que vem então assim. De um lado vou usar um pincel de vassourinha para ser mais preciso e no outro vou utilizar um assim mais generalizado deste género para pôr em toda a maçã do rosto. E vamos lá ver como é que ele fica. Ele está a parecer que tem género de subtom rosado. Ele é bem metalizado, mas fica com um subtom bem rosa. É assim, se tiver na pele muito mais escura do que eu, aliás, se tiver na pele um bocadinho mais escura do que eu, já vai ficar demasiado rosa e não vai fazer sentido no vosso tom de pele. Mas acho que até o meu tom de pele ainda encaixa bem. Vou fixar, por fim, tudo com o spray, que é de produtos que eu estou mais entusiasmada para experimentar. Este é o Revolution, portanto, é da submarca Revolution Pro e é o Goddess Glow Fixing Spray com niacinamida e extrato de pepino. Supostamente é para ficar o rosto com um dewy finish, portanto, um aspecto glowy e luminoso. Portanto, bora lá ver. Vem assim. Deixa eu ver o misto. Ah, é fixe. Olha, é um bom misto. Oh meu Deus, cheira tão bem. Não sei o que é, mas é bom. Cheira muito, muito bem. É doce e frutado. Bem, de repente a minha pele ficou bastante luminosa. Temos de concordar, não é? Toda ela. Olhei na testa. Bem, aqui ficou ainda mais intenso do que já era, mas na testa é onde eu noto mais. Ai, gosto muito deste spray. Gosto mesmo do spray. Vamos experimentar, antes de passarmos para os olhos, vamos experimentar o Soap Styler para fazer Soap Brows. E este é mesmo da Makeup Revolution. E então, será que isto traz o pincel? Vamos ver. Traz a escova, sim senhora. Temos o espelho, o tipo o soap, o sabonete da Soap Brows e traz a própria do escovilhão. Sabem o que mais? Isto dá para utilizar sem o escovilhão, com o escovilhão seco ou com o escovilhão molhado. Eu acho que preciso molhar o meu bocadinho. Acho que se calhar devia estar a molhar com água e não com este spray que é maravilhoso. Este fixador, mas olha, é o que está à mão, portanto, já molhou um bocadinho. Ai, cheira também. Vou passar então nas minhas esbrancelhas, penteá-las para cima e é suposto que elas ficarem, quando isto secar, é suposto que elas ficarem, tipo, não mexer. Há muita gente que usa mesmo sabonete, tipo sabonete de glicerina ou sabonete no geral. Peste método. Ora bem, enquanto as esbrancelhas se fixam, vamos então experimentar a nossa paleta da Revolution Pro, que é a Cristal Like Quad, no tom Champagne Crystal, que tem 4 sombras. Embora, supostamente, as paletas sejam feitas para que sejam feitos lucros só com estas 4 sombras. Não entendo. Estas, como são só todas metalizadas, não vai dar, né? Portanto, eu vou ter que utilizar, pelo menos, um bronzer. Um bronzer. Na verdade, o meu bronzer não vai ser suficiente. Deixei-me só ir buscar uma paletinha, só para fazer aqui umas transições que façam mais sentido com as cores que eu quero usar. E vamos testar, então, esta paleta. Bem, vou fazer num instante, tipo, uma coisa básica, uma cor na arcada, uma cor no canto externo e depois vamos experimentar. Eu quero muito experimentar este rosa na pálpebra toda, com estas purpurinas por cima e depois, provavelmente, este champanhe aqui no canto interno. Portanto, o único que vai ficar por experimentar vai ser o dourado, mas estas 3 vão ser experimentadas, sem dúvida. Bem, já fiz aqui um lookinho básico, não era bem isto que eu queria fazer, mas, olha, deixei-me levar pela cor e calhou isto. Bem, vou pôr em toda a pálpebra, portanto, onde está aqui branco, vou pôr o rosa daqui de cima, desta paleta. Tenho que dizer uma coisa, eu acho que isto vai ser melhor utilizado se o pincel estiver molhado. Portanto, é mesmo isso que eu vou fazer. Eu vou realizar um pincel e vou molhá-lo, porque eu acho que estas são daquelas sombras que ficam muito melhor se estiverem com, tipo, molhadas, do que propriamente com o dedo. Porque acaba por ser mais purpurinada do que metalizada. Sem dúvida que isto aplica muito melhor com o pincel estando molhado. E agora vou fazer exatamente o mesmo do outro lado, obviamente. E agora vou com as purpurinas, que acho que vai ter que ser também com o pincel molhado, e vou pôr por cima desta cor. Não sei se vai ficar alguma coisa de jeito, mas vamos experimentar. Uau, as purpurinas são lindas, 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 e vocês não vão ter leitura. São soltas, portanto, sem dúvida que têm que ter uma cor por baixo, porque elas não têm cor base, é só purpurinas soltas. Glitters mesmo, mas são lindíssimas. Uau, têm literalmente todas as cores. Agora eu vou pôr este desbranquiçado no canto interno e vou completar a parte de baixo dos olhos. E vamos passar a testar a máscara de pestanas. Este desbranquiçado também precisa de ser molhado, no entanto, este é muito, muito mais metalizado e não tão purpurinado. O rosa era muito purpurinado, obviamente o glitter é glitter, mas este aqui, molhado, fica só intenso e metalizado, como conseguem ver. Bem intenso. Vamos testar a máscara de pestanas Lash Extra Dimensioner's Care. Diz que faz Extreme Extension, com ácido hialurónico. Acima de tudo, ele diz que as pestanas ficam muito, muito grandes e curvadas. Portanto, diz que faz um instante Lash Lift, portanto, por baixo rápido, e que elas ficam enormes. Portanto, não me parece que seja uma máscara de pestanas de volume intenso. É borracha? Não consigo perceber se isto é borracha. Já, é borracha. Ok. A escova vem assim. Por acaso, eu até costumo gostar mais de escovas de borracha e tudo. E vamos ver o que acontece. Bem, claramente deixei-me levar nas sobrancelhas, mas gostei muito do soap brow. Elas estão bem farfelhudinhas para cima e bem fixas. E a máscara de pestanas ficou assim. Por fim, só falta experimentar o Gloss Plumping, com vitamina E. Portanto, eu vou pôr um batom e um lápis simples e depois vou pôr o Gloss por cima. Só para vos dizer que é dos glosses com o aspecto mais molhado de sempre. Imediatamente, fica mentolado. E é também, é mega fresco. Estou a sentir os lábios todos super frescos, super mentolados. É muito, muito fixe. Eu prefiro estes glosses que ficam assim, mentolados do propriamente o Skarden. E gosto muito do efeito. Ele é muito, muito confortável. É mesmo, mesmo líquido. Não é gloss pegajoso, é mesmo líquido. Parece que quase tem um bálsamo nos lábios. E é extremamente confortável. Gosto da sensação fresquinha nos lábios. E gosto do efeito mega molhado. E adoro o gloss. Aliás, gostei muito do look no geral. Quer que digam aí embaixo, obviamente, se gostaram. Ou não. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, queres saber aí embaixo o que acharam dos produtos. Gostaram ou não gostaram. Eu adoro como ficou o look final. Gostei de todos os produtos. Eu acho que o que eu menos gostei, e mesmo assim não diria que não gostei, foi a máscara de pestanas, simplesmente porque eu prefiro máscaras de pestanas que sejam mais volumosas, mais dramáticas. E esta é mais, portanto, para pestanas longas e curvadas, que eu também gosto, mas não é normalmente o meu espete favorito de escolha. Tudo o resto eu adorei. A caixa está maravilhosa. Se já não deu para perceberem, eu estou fanzassa da caixa. Adoro que tenhamos tido não só uma marca da Revolution, mas como várias submarcas da Revolution, e temos uma caixa com skincare e make-up. E eu adoro os produtos, adoro a seleção. Está absolutamente maravilhosa. Como vocês já perceberam, isto foi a oferta, mas a minha opinião é sempre sincera. Eu não tenho que fazer sequer este vídeo. Eu não tenho sequer que dizer o que quer que seja sobre esta caixa. No entanto, eu quis fazer porque, junho e momento, eu recebi a caixa e fiquei, uau, isto é amazing. É uma caixa que eu acho que está ótima. E por isso é que eu a trouxe também aqui para o canal, porque acho que está muito, muito boa. E das caixas de edição limitada que eu tenho visto, de make-up, não estamos a falar só de skincare, de make-up, sendo que aqui tem um mix dos dois e o outro e a caixa. Espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários. Quero saber o que é que gostaram. Gostaram, não gostaram? É o vosso tipo de caixa? Não é de tudo o vosso tipo de caixa? Quero saber, e quero saber, obviamente, se gostaram do look, qual foi o vosso produto favorito? Assim, tipo, de verem-me a experimentar. E espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente, se tiverem mais alguma caixinha que querem que eu faça unboxing aqui no canal, digam-me abaixo nos comentários que eu terei todo o gosto em fazer. Adoro estes vídeos e divirto-me imenso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo. Tchau.